Ninguém trepa Mais que o galo, ninguém samba Mais que os anjos Corajoso é kamikaze Prostituto é povo adulto E eu acorrentado na pupila De um bovinho assoriano Adulto é violino Leve é piano Grave é o vírus Adulto é violino Leve é piano Grave é o vírus E eu Aham Vigalo cantou Yeah Vigocorocou Antididático é resto projetor Eu me peço na balança da praia de Moçambique E destaque da revista Uma receita de taburi, 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 taburi O filho da régua terreglamou por não ter e não poder comer pavê Errado é o pai do pai que desafina gaita folha e do filho regula o fino Let the dogs Let the dogs with me Let the dogs with me Yeah E é galo cantor E é cocorocou Antididático é retroprojetor Necropilia é piração Sentido tesão é o tato Tato é o bicho, tá tudo legal Tá com percussão Violino e percussão Violino e percussão Andar e respirar É o percurso da percussão Não é naná Não é naná, Vasconcelos E eu E é galo cantor E é cocorocou Antididático é retroprojetor Antididático é retroprojetor Suba, Suba 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 Zanachiba Suba zanachiba Sim, sim, sim Transcrição e Legendas Pedro Negri